e saudações operadores alexandra aqui do canal ferreiro machina com mais um vídeo para vocês a respeito desse mundo desse universo das book vende machines lembrando que book vende machines e da palavra granel por isso que a gente chama as de book vende machines vai lá fazia hora que eu não falava isso aí mas isso aí legal só dá só todos vocês e operadores legal poder tá mais um vídeo com vocês oi francis boa tarde boa tarde tá bom boa tarde a todos hoje eu tenho um vídeo bem interessante aqui se eu não me engano nunca fiz isso aqui no ao vivo em primeira vez que vou estar fazendo só ver o que que hoje vou estar fazendo vou estar preparando uma frentinha para colocar nas máquinas de bolinha olha que legal isso daqui é importante a gente poderia pensar assim será que que é é bom fazer isso alexandra é só é perca de tempo eu vou contar um pouquinho como que foi a experiência a respeito disso por muito tempo eu não eu não fazia isso eu ficava eu eu postergava não isso não resolve muito não faz muito sentido tal mas hoje eu estou convencido não de hoje de alguns anos para cá estou convencido que isso é primordial para tua máquina vender olha que conversa legal em que conversa bacana isso é determinante para sua máquina vender mais é fazer essas frentinha para colocar na máquina de vocês gente eu recordo que a gente faz essas frente aqui nós começamos a uns uns dez anos atrás a gente já faz essas frente depois passou um tempo que eu falei para vocês eu parei de fazer eu acho que foi por causa do acúmulo de serviço daí eu acabei meio que parando um pouquinho preparando essas frente mas daí eu com um passar dos tempos e até agora mais recente voltamos e voltamos com novas estratégias de fazer com novos macetes e tudo usando coisa que provavelmente você vai ter na tua casa e não é caro é muito simples fazer isso daqui tá então tem uns detalhezinhos que vocês têm que observar mas é simples e traz resultado na hora de vender porque porque fica melhor exposto os produtos na máquina muitas vezes eu noto assim que é como que a gente vê se tem resultado bom não a gente coloca uma máquina com essa frentinha e a outra sem ou seja com o display a outra sem você pode ir lá na tela que tem o display sempre ela vai vender mais faz o teste operador faz o teste na tua operação de vende de machine cobra uma hora ou outra coloca a frentinha na máquina e do mesmo ladinho ali você já coloca uma máquina sem que você também vai comprovar como que funciona isso daí a gente tem uma cuba aqui da máquina chinesinha e estamos aqui com os equipamentos vamos lá vamos começar aqui ó que que a gente vai precisar para fazer a gente vai precisar então de ferramenta vai precisar basicamente do estilete uma fita isolante e uma fita dupla face é isso aqui que a gente vai precisar de ferramenta e material isso daqui também isso aqui é um tubo ele é de plástico tá bom é de pvc ou uma borracha meio emborrachado isso daqui que é a mangueira de botijão de gás você pode comprar um tanto lá compra um ou dois metros depende da quantia que você tiver de máquina aí se for pouquinho se for mais você compra mais você compra esse produto aqui ó alexandre mas tem que ser esse tubo aí de gás esse aqui é um tubo de três oitavos tá não necessariamente você pode pegar considerando que isso daqui é meio que quase é um artesanato na verdade que a gente faz aqui né é dá para você substituir esse produto aqui mas esse aqui foi que eu achei que fica mais fácil você tá utilizando ali no dia a dia existe outras metodologias só que as outras metodologias que eu uso aqui também pode ser que você na tua casa você não vai ter um exemplo vou mostrar que a gente pode usar isso daqui ou isso daqui então vai depender aí do que se você vai ter tem maquininhas que tem essa pecinha que já vem na maquininha mas porém porém não tem máquinas que não tem essa peça o que a gente vai precisar lá então de material são as fitas o estilete o tubinho de pvc se tiver a maquininha seria melhor usar isso aqui e o pacman pacman ele é conhecido também como dosador que vai na máquina ali esse dosador é importante você ter ele também ele toda máquina vem esse dosador que dosador que o pacman ele fica aqui dentro da máquina tá vendo aqui ó essa máquina tá com pacman olha tirei minha mão só vou mostrar para vocês eu vou dar uma mexidinha aqui ó eu tô mexendo nele aqui ó ai Alexandre mas eu não tenho sobrando você pode retirar esse pacman da tua máquina e fazer o que eu vou mostrar para vocês que ah mas eu vou perder o pacman a pecinha da máquina não não perde você não vai perder até porque para você colocar a cápsula de duas polegadas de uma polegada essa máquina você é importante que você tire esse dosador aqui é importante que você retire ele para a máquina não travar então o mesmo dosador que tá aqui você tira utiliza ele dá para você fazer isso daqui ó olha olha que cor bonita que ficou gente chama atenção né essa cor que chama atenção Oi Tainá boa tarde aí acho que é isso né tô olhando aqui de cima e o celular tá para cima eu tô para baixo Thaian Thaian Lacerda Olá então esse pacman ficou com a cor lindona e eu vou estar mostrando para vocês que como expor de uma forma bacana que fica legal na máquina de vocês aí ó olá que legal vamos começar lá então eu vou precisar então da fita dupla face e já tá aqui do meu ladinho e eu vou precisar colocar aqui os brinquedinho que jeito que eu vou fazer vou escolher os brinquedinho aqui e vou colocar aqui a Alexandre eu tenho você coloca tudo misturado não eu tenho aqui três coleçãozinhos que eu tô mostrando para você a do mini do mini craft do minios e do cars o que que eu poderia fazer ai vou colocar misturado um do do cars outro desse ou desse que não cada máquina cada carregada da marca que você fazer você tem que colocar uma coleção não adianta você misturar as coisas aí que isso não é bom não é não é você pode até achar com tiver problema você pode ter problemas se você misturar a coleções eu já tive já no passado tá daí a pessoa fala Alexandre mas nós olhou que tava desenhadinho um negócio e eu queria fazer um outro até por uma cor às vezes a pessoa fica chateado então você vai colocar uma coleção coloca só aquela coleção aí então é importante você não misturar agora vou escolher uma coleção aqui vou pegar essa primeira aqui de baixo para estar colocando aqui mostrando para vocês como que eu faço olha dupla face que eu tô tem dupla faces e dupla faces aí no mercado então pode ser que você vai encontrar dupla face ruim mas sugestão que eu dou compra uma mais larguinho pouco essa aqui é 3M se você for nessas vai ter muitos locais aí que vende ferramentas você comprar um rolo desse hoje nem sai tão caro um rolo desse tá antigamente parece que era mais caro essas coisas e esse aqui não eu não paguei que eu recordo eu comprei no atacadista que não sei o caro não agora vou cortar cuidado para não cortar o dedo tá gente olha como que eu vou fazer vamos vamos lá colocar a mão na massa aqui agora vamos colocar e como que vai fazer vou pegar o pacman tá aqui ele vou colocar uma fita dupla face assim lembrando então mais uma vez que eu falei isso daqui vai do carinho e do amor de cada um cada um às vezes eu tenho certeza que tem gente que vai fazer muito mais bonito que o meu esse daqui então aqui a intenção não é exaurir essa esse assunto não é querer falar que é desse jeito que é o certo não é tá bom gente talvez vai ser só mais uma forma que vocês aí e que só tem algum outro que pode ser que faça até mais bonito que o meu aqui então não é determinante isso daqui não é a palavra final ó aqui ó eu vou dar uma medida coloquei dupla face dou uma apertadinha nele só daqui a pouco que que eu noto se você na pegar a perna na hora que você tirar aqui a daí vira fica você tirou a dupla face tudo junto não fica legal então eu coloquei a dupla face aqui já já vou colocar mais um pedacinho aqui eu vou tirar de um é bem devagarzinho fala como que eu faço para tirar puxa olha já que isso aí junto eu vou meio que serrandinho aqui ó eu vou segurar o dedo aqui E aí E aí E aí E aí E aí eu não vou colocar outro só queria abrir um espacinho Vou colocar uma no meio aqui, e vocês já vão entender porque eu estou fazendo isso. Agora que eu vou parar um pouquinho, já vou voltar, colocar mais ali. O que eu vou precisar? Esse tubo aqui não precisa entender ele agora, tá bom gente? Não precisa. Logo mais vocês vão entender. Ai, Alexandre, que negócio que você está fazendo? Logo mais você vai entender. A única coisa que você precisa entender é saber que ele precisa encaixar aqui. Está vendo que não passou um pouco folgado? O que eu vou fazer? Vou pegar uma fita isolante, uma fita crepe, você pode pegar, qualquer outra coisa. E eu vou passar aqui em volta. E eu vou passar de uma forma, que daí ele vai ficar bem justo lá. Vou passando. Aí. vou puxar aqui, não vou cortar estilete não, porque estilete aí tem que tomar muito cuidado, né? Aí eu vou ver, se precisar eu coloco mais. Ó, eu senti que eu preciso colocar mais um pouquinho. Vou por mais um pouco. Para deixar bem justo ali. Agora, é só importante você entender esse conceito, tá? Ah, Alexandre, o que será que é isso que você está fazendo? Logo mais você vai perceber. Aí, ó. Agora eu senti que ficou mais justo. Aê! Olha, ficou mais justinho aqui, tá bom? Tá vendo? Ele ficou bem firme, ó. Tá bem firme, tá vendo? Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender. Vou guardar agora essa pecinha aqui. Já preparei ela. Agora, eu vou estar preparando uma bordinha aqui. Vou estar preparando para a colocação dos brinquedinhos aqui em cima. Vou tirar, então, todo o dupla face. Olha como que eu faço aqui para tirar o dupla face. Às vezes, tem gente que tira melhor. Eu dou uma serradinha assim, ó. Aí, saiu. Vamos para o próximo aqui. Nossa, dupla face, às vezes, dá um trabalhão aqui assim para você tirar, né? Aqui, tirei também. Agora, eu vou tomar um pouquinho de cuidado para eu não colocar o meu dedo aqui, que senão vai ficar com as minhas digitais ali. Olha os brinquedinhos que eu estou aqui. Então, eu vou tentar colocar todos, mas eu não vou conseguir colocar. Então, o que eu prefiro sempre fazer? Se fosse essa outra coleção aqui, eu sempre coloco os mais baixinhos na frente e depois os mais altinhos. Agora, aqui, ó. Eu estou notando que eu vou pegar os mais fininhos. Eu não vou conseguir... Aí, vou começar por essa ordem aqui, colocando na frente e depois ali eu vou colocando para trás. Colocar esse daqui. Ó. Ah, Alexandre, mas aguenta... Ele aguenta ficar segurando... Opa! Ele aguenta ficar segurando... Ele aguenta, gente. Essa dupla face aqui é... É bacana mesmo, tá? Ela aguenta mesmo. Poxa, chegou mais gente, ó. Mãe B da... Alegria... Marcelo... Margarida... Margarida sempre está assistindo, gente. Boa tarde. Vamos continuar aqui, então. Coloquei um ali. Vou colocar outro. Olha, só para você ver... Olha como que é firme esse dupla face. Por isso que eu falei, compra um dupla face bom que ele aguenta aí, tá? Vou colocar outro. Agora, eu não vou colocar azul com azul. Vou colocar o outro azulzinho mais longe um pouco. O outro azul. Um amarelinho. Vou colocar aqui. Não vou conseguir colocar a coleção inteira, mas está valendo. E vou colocar aqui esse último. deixa eu ver se eu consigo colocar dois aqui. Não vai ficar legal. Vou colocar esse outro aqui. Tá? Despertou a curiosidade lá das crianças. Olha que bonitinho que fica. Tem mais detalhe, tá? A gente vai continuar. Olha que bonitinho que fica. Está vendo? Poxa, essa imagem aqui, ó. Tem que pôr... Vou tirar uma foto depois que terminar para deixar aí no Instagram para vocês, tá? Olha que legalzinho que vai ficando. Comenta aí se está achando que está ficando legal ou não. Tá, Margarida? Vamos lá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Isso daqui, ó. É um... foi feito em gráfica. Eu vou estar colocando ela aqui nessa extremidade para poder fazer o acabamento. Eu posso usar essa roxinha ou essa verdinha. Eu tenho outras cores também. Eu acho que pelo fato que está verde ali já, eu não vou colocar esse verde porque esse verde no meu modo de ver ficou diferente de tom. E eu acredito que o roxinho vai ficar mais bacana aqui. Então, dessa vez eu vou optar em estar colocando o roxo. Vamos preparar aqui. como que eu vou fazer para colocar esse roxo ali. Agora, gente, eu tinha uma outra dupla face aqui que era mais simples. Eu confesso para você que tem umas que são mais fininhas. Eu poderia estar usando aqui nesse momento. Só que eu não tenho mais ela. Não sei o que eu aprontei com a minha dupla face lá que não está mais aqui. Eu acabo usando essa daqui. Eu acabei usando essa daqui que é mais potente mesmo. Mas não tinha necessidade de ser essa daqui agora não, tá? Vou colocando assim na beiradinha e bem no final eu pego vou cortar aqui também com o melhor jeito. Legal. Vou estar colocando aqui e esse aqui eu vou colocar um pouquinho diferente. Agora deixa eu só dar uma medida aqui se vai precisar de mais. Assim. e assim. Acredito que esses aqui já vai dar. Eu venho aqui e tiro essa dupla face e tiro essa outra aqui também vamos tirando aqui essa outra olha que bacaninha tirei agora vou tentar achar o meio aqui olha lá e vou começar a colar e vou começar a colar colei aqui colei aqui você já vai ver a forma que esse aqui vai pegando e vou fechar aqui com essa dupla face que tá no final aqui ó bem que tem uma dupla face também olha já tá pegando forma o negócio olha que bacaninha comenta aí se você achar legal ficou bonito vou puxar aqui olha que cor viva que fica né gente isso daqui é primordial pra gente tá conseguindo fazer as nossas máquinas vender mais tá isso aqui é de extrema importância tem que fazer ah Alexandre eu posso deixar sem fazer pode mas a tua máquina vai vender menos então vai de cada uma então coloquei aqui agora vamos vamos preparando aqui vamos preparando mais o final deixa eu ver se precisava o que que eu vou fazer vou pegar o tubinho lembra desse tubo aqui ó que eu mostrei o tubo pra vocês ah do que que é isso Alexandre esse tubo esse tubo aqui ó é mangueira de gás que você pode pegar ela tá tortinha vocês vão notar agora que ela vai ficar um pouquinho torta mas depois você alinha ela lá dentro vou pegar esse tubo e vou colocar aqui ó ah esse aqui ficou folgado então vamos pegar o outro que eu coloquei aqui você tem que pegar meio que um pouquinho de cuidado agora porque ele fica é uma peça até sensível aqui também mas ó ó que bacana tô mexendo aqui ó não solta não solta nem o tubo e nem os brinquedinhos também não solta não os brinquedinhos então aqui estão então aí coloquei o tubo aqui agora o que que eu vou fazer eu vou pegar vou puxar isso aqui pro ladinho que já mostrei pra vocês e vou tá mostrando como que vai funcionar na prática isso daqui deixa eu fechar esse estilete tô aqui com um acrílico ó esse acrílico aqui gente tá até meio sujinho mas eu ele tava na rua e eu tenho que pegar ele e ajeitar ele aqui vou dar só uma passadinha aqui meio que rapidão eu sempre dou preferência pra começar a limpar a máquina de dentro pra fora eu evito começar a limpando a máquina nossa eu aspirei a fumacinha aqui desse desengripante eu sempre começo então a limpar a máquina de dentro pra fora limpei a máquina agora eu vou pegando por fora aqui a gente vai ficar zerada aí não mas pode ter certeza aí que uns 50% ela já fica mais bonita se você pegar e ver o vídeo como que ela tava agora mesmo você já vai ver que tá dando diferença ela já tá trazendo brilho pra máquina aí tá aqui lembrando que em tese é só pra me mostrar agora mas eu teria que tirar esse dosador que é importante que eu tire pra máquina ficar mais assertiva evitar a máquina enroscar vou pegar aqui essa máquina vou colocar vou ter que fazer deitado pra vocês entenderem como que funciona a dinâmica ali fechei a máquina aqui agora eu preciso pegar e colocar isso aqui gente olha que coisa fácil que é fazer isso daqui ó ó o que que eu vou fazer vou pegar ai tá tortinha olha lá tá torto mas é só eu pegar e ir colocando aqui vou empurrando aí cheguei agora deixa eu explicar outra coisa pra vocês gente por que que eu coloquei esse tubo aqui esse tubo aqui ah Alexandre ó bem aqui que tá aqui ó esse tubo amarelo pode ser maior ou menor pode eu acho que o limite de maior tá aqui já se você fazer muito maior ele fica muito lá em cima aí você perde a estética da máquina você não consegue mostrar e expor muito produto você coloca muito baixo você não consegue você perde pouca da capacidade de tá enchendo ela de bolinha então é importante você não colocar muito baixo nem muito alto é esse limite que é um limite legal então dá pra você colocar um tanto bom de bolinha às vezes eu coloco até um pouquinho assim eu não deixo passar porque se você deixa passar de bolinha de quantidade dessa linha aqui onde tá os brinquedos as bolinhas na hora que a pessoa for colocar a moedinha e girar as bolinhas vão começar daí forçar daí pode ser que tire os brinquedinhos dali de cima então é esse que é o limite olha que charme que coisa mais bonitinha que ficou depois o que eu posso pegar o PVC tá um pouquinho torto lá aquele lá aquele cano lá mas olha que lindo que fica na máquina você quer ver ficar bonito é você dar uma olhada depois de cheia essa máquina fica a coisinha mais linda eu vou tirar uma foto depois de cheia que vou postar aí no Instagram pra vocês pessoal esse era o vídeo que eu tinha pra compartilhar com vocês se gostou deixa aquele like vamos ver aqui que produto é esse que você usou pra limpar o acrílico margareta esse produto aqui WD40 não passe álcool margareta se você passar álcool no teu acrílico aqui tem grandes chances dele ficar azul eu tô até olhando em volta de mim que se eu acho o acrílico azul então não passe álcool passe o acrílico que uma sugestão passe o desengripante bem pouquinho no cantinho a primeira vez que você for pegar pra você pegar na manhã das tuas máquinas e ver se ele não mancha também depois que você notou que não manchou é só usar o desengripante eu uso esse desengripante aqui o WD40 uso outros mais simples também em outras ocasiões mas esse aqui é o melhor que tem lá fica linda a máquina eu uso principalmente 90% dos casos é esse produto que eu uso ali tá bom espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo tchau tchau brigadão tchau 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 tchau